Tudo o que era de bom, eu estava envolvido e, de repente, desapareceu para sempre. Ah, eu não desapareci. Eu apenas deixei de aparecer, que é totalmente diferente. Ah, muito diferente. Toda a diferença. Olha, e nunca me deixou o seu contacto telefónico. Nunca me deu o seu número. Lembra-se disso? Apesar de eu-lhe o ter pedido várias vezes. Lembra-se disso? Lembro-se, senhor. Ainda bem. Mas eu sou uma mulher de responsabilidades. Eu tenho responsabilidades. Eu não posso andar aí a dar-me um telefone sem ser mais nem menos. Ah, posso perguntar-lhe o seu maridinho, que está bonzinho, e continua a acompanhar a equipa de futebol, e continua a dar-lhe espaço, e assim, continua a aproveitar bem esse espaço. Olha, veja bem como é que falo do meu marido, porque eu tenho, ou melhor, eu sempre tive o maior respeito por ele. Ah, muito respeito. Vamos acabar com este assunto. É melhor, é? Não, não, não. Custa-me muito a avivar as nossas recordações. Deixou-me muito a torno. Um grande vazio. É o que é. Olha, eu não lhe devia dizer isso. Mas olha que eu até fui aos hospitais para saber se tinha acontecido alguma coisa. Podia ter sido atropelada, sei lá. Não é? A sério? Ah, foi. Bem, eu não fazia a mínima ideia porque estava a sentar-me com mim. Sim, mas eu não quero falar mais neste assunto. Por favor, não vamos falar. Não imaginava que tinha um sentimento assim tão grande por mim. Sabe, quando eu me apaixono, apaixono-me para toda a vida. Infelizmente, estou sempre tocado, sempre. Ser enganada é o meu destino, porque não vou fazer nada. Nada, não posso fazer nada. Ah, mas agora o Bernardo está comprometido com a minha melhor amiga. E eu não sei o que é que eu hei de fazer para minimizar os danos. Pois, estou comprometido. Serve ele, tá? Pois. E eu, sinceramente, é que faça bem a minha situação, não é?